Bom, pessoal, agora vamos para a parte que é o agendamento das reuniões online, tá? Ou das teleaulas, como se quiser me chamar. Vamos usar de novo aqui a nossa disciplina teste. E aí você vem aqui no calendário, tá? Então aqui que você vai agendar as coisas. E aí você vai agendar a sua reunião, né? Então vamos agendar aqui para quarta-feira. Veja que é tarde já, né? Vamos agendar aqui para quarta, na verdade já é quarta, já é quinta, né? Já é dia treze. Não, já é quarta, né? Era terça. Então vamos agendar aqui a aula de revisão meniscal. Adicionar participantes. Normalmente aqui eu não adiciono participantes aqui, eu adiciono o canal inteiro, geral e pronto, tá? Então tá aqui adicionado todo mundo. Aqui você pode colocar algumas coisas sobre a reunião, mas normalmente eu só adiciono lá. E aí eu vou enviar. Então o que ele tá criando? Ele tá criando essa aula. Essa aula agora vai ser registrada na agenda. Tá aí, tá registrada a aula, né? O organizador da aula. E tá marcado, tá? Então o que vai acontecer? Quando chegar a hora da aula, você vai clicar aqui. E você vai vir aqui em ingressar, ó. E aqui você vai ingressar na aula. Eu vou tirar a câmera aqui. E aqui é uma função que, pra você colocar background, tá? Se você não quiser mostrar onde você tá, pra casa e tal. Aí você pode botar o fundo que você quiser. Aqui é a função microfone. E aqui é qual dos microfones você tá usando, tá? Então, como eu tenho vários microfones, então às vezes aparecem vários microfones aqui. Se você tiver um microfone só, vai aparecer um só. Então é importante que você coloque o microfone correto aqui. Senão você, às vezes, vai tá ligado o microfone, ou você não tá usando o seu melhor microfone, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho outros microfones que não são tão bons quanto esses que vocês estão ouvindo. E aí eu vou ingressar. E agora ele tá aguardando o ingresso dos outros participantes, tá? Que é o Especializações Ortopedia, dados Caca, que é o nosso convidado aqui. E ele tá até com esse verdinho dizendo que eles estão online, tá? Então vamos lá no computador deles e vamos adicionar eles. Então aqui tem o aluno que é o aluno das Especializações, que é o nosso aluno que é da instituição, né? Ele vai tá no calendário dele aqui, a reunião, tá? Vamos ver se no e-mail dele se a reunião deveria sair, né? Vamos ver. Ó, saiu aqui, né? Disciplina tá, adicionou você, a aluna das Especializações, a aluna das Especializações, a data, a hora e tal, se você vai ou não, vamos dar um yes aqui e tal, né? Vamos direto ao que interessa. Ingressar, tá? Então ele vai ingressar. Então eu vou desligar o microfone e a câmera dele aqui, tá? Ele vai entrar sem microfone e câmera e vai ingressar. Ok? Ok? Estão vendo um eco? Estão vendo um eco? É, porque os dois microfones estão ligados. Tá? Então aqui percebam o que eu fiz. Eu fui lá e desativei o microfone do organizador, tá? E eu desliguei primeiro pra explicar depois. Desliguei todos os microfones, porque senão vai dar microfonia aqui no meu sistema. O que é que tá acontecendo? Eu queria que vocês percebessem que... Isso é uma coisa que eu demorei pra perceber. Que qualquer pessoa pode desligar o microfone de qualquer pessoa, por padrão. Por padrão. O aluno acabou de desligar o meu microfone, tá? E ele não consegue ligar o meu microfone. Só eu que consigo ligar, tá? Tem professor que se preocupa muito com isso. Eu, sinceramente, nunca tive problema. Na verdade, eu deixo isso sempre por padrão e já explico que todo mundo pode desligar o microfone de todo mundo. E só você pode ligar o seu microfone. Porque isso, às vezes, ajuda. Os alunos vão desligando o microfone um dos outros. Às vezes, o aluno que sabe que é um pouco mais esperto ali e tal. Então, eu sempre tive uma boa colaboração. E tem professor que diz que desliga o microfone dele e ficam rindo e tal. Eu, sei lá, né? Deve dar aula pra adolescente. Eu nunca tive esse problema. Então, pra mim, isso funcionou muito bem. Eu já vou mostrar como é que você controla isso. Como é que você pode controlar e determinar quem que vai ligar e quem não vai ligar o microfone, tá? Por hora, a gente vai, então, agora adicionar esse convidado. Então, nós vamos sair do computador do aluno da instituição e vamos entrar no computador do aluno que é convidado. Então, tá aqui o nosso aluno convidado, né? Ele deve ter recebido um e-mail também. Vamos ver lá. Olha lá, disciplina teste, aula lesão meniscal, você vai participar, vamos dizer que sim. Vou apagar isso aqui. Vamos fechar tudo e entramos aqui. Ah, por que não estamos? Ah, olha só, isso aqui eu não sabia. O convidado não tem o calendário. Acho que nós vamos ter que entrar lá pelo e-mail mesmo. Vamos voltar no e-mail. E ainda apaguei, né? Achei, tá? Vou restaurar lá. Então, olha só, o convidado tem que entrar pelo e-mail. Não sabia disso. Ingressar na reunião pelo Teams. Entrar pelo aplicativo. Vou fechar o microfone aqui, tá? Vou ingressar agora. Certo? Então, o que ele tá vendo aqui? Tá vendo o professor, né? Tá vendo aqui o aluno da especialização. Eu gosto de deixar essa abazinha aberta aqui, ó, que daí você vê quem é quem, né? Então, aqui o aluno convidado, tá vendo o aluno da especialização e o professor, tá? Então, vamos voltar agora lá pra aba do professor. Aqui tá o professor da instituição, tá? O palestrante. E ele tá enxergando aqui, daí, os três, os dois alunos, né? O aluno convidado e o aluno da instituição. O que que você pode fazer? Você pode colocar aqui, ó, o item, tornar um participante, tá vendo, ó? Então, quando a pessoa entra aqui, ela consegue alterar todos os microfones, tá? Tanto o seu, do ouvinte, de todo mundo, tá? Se você quiser que as pessoas não tenham esse poder, uma forma de você fazer isso é vir aqui e tornar um participante, ó. Então, agora, esse aluno aqui, tá? Ele não vai mais conseguir mexer no seu microfone. Vamos ver se isso funciona mesmo. Vamos entrar no computador do aluno de especializações. Então, aqui nós estamos no e-mail do aluno, na entrada do aluno de especialização, tá vendo aqui, ó? E ele provavelmente não consegue mais, ó, não consegue mais alterar o microfone do professor, tá? De ninguém, na verdade, né? Não consegue mais mexer. Vamos agora entrar no perfil do aluno de convidado, que ainda tá com esse tipo de poder, ver se isso é possível. Então, aqui, ó, estamos aqui com o aluno convidado, tá? Vamos pegar aqui, ah, tá, eu tenho que, ele não consegue desmutar, né? Ele consegue desmutar só o dele, só o dele, ó. Ele desmutou, já deu essa confusão, tá? Então, eu vou lá no perfil do professor, vou desmutar o som, mas eu não vou falar nada, porque senão fica dando essas interferências aí. E aí, nós vamos vir aqui pra mudar o microfone dele de novo. Ó, o perfil do professor, vou ativar meu microfone. Mutei o professor, tá? Então, esse é o detalhe, se você quiser tirar essa autorização de alguém durante a aula, né? Nunca precisei usar, tá? Nunca precisei usar. Mas, enfim, né? É um domínio que talvez você queira ter. Vou encerrar a reunião, tá? Deixa eu encerrar a reunião aqui e vou mostrar uma outra forma de você fazer isso. Vou vir aqui no calendário e vou criar outra reunião, tá? Depois que você tiver com a reunião agendada, que foi o que a gente acabou de fazer, e com os alunos adicionados, você vai abrir essa opção aqui, ó, opções de reunião. Nessas opções de reunião, quando você abre ela, tá? Ela, vou clicar nela aqui. Não erro. Então, eu vou fechar e começar de novo. Olha só que beleza que ele tá dando, ó. Houve algum erro. Recarregue isso e tem que, é, novamente mais tarde. Ah, vamos tentar fechar tudo. Ou talvez é porque os outros alunos não saíram. Não sei. Vamos fechar tudo e vamos ver o que acontece. Pessoal, acho que eu descobri por que tá dando errado as opções da reunião aqui, tá? É, então, primeira coisa, pra você usar isso aqui, você tem que dar com a data agendada a posteriori, tá? Então, aqui tá agendada pro dia 4 e hoje nós estamos no dia 3. É, e tem que tá com os alunos marcados. Tem que tá já com ela já organizada, né? Então, vou abrir ela aqui de novo. Quando eu clico aqui em opções da reunião, o que acontece? É, ela deu esse problema aqui, deu esse problema aqui, é, porque eu tô, é, logado em outras contas no Google Chrome, né? Então, eu vou clicar isso aqui e vou abrir em outro navegador. Aí, ó, tá vendo? Agora chegou onde eu queria, tá? Provavelmente vocês não vão passar por isso aqui. Eu tô com várias e várias contas abertas de vários alunos ali, ele deve tá ingressando na conta do aluno e, logicamente, o aluno não pode ter autorização pra fazer isso, tá? O que que é importante aqui? Quem pode apresentar? Somente eu, todos, ou pessoas da minha organização, tá? Ele vem por padrão todos. Eu que tava mexendo antes de gravar aqui, tá? É, pra fazer os testes, mas vai aparecer assim, assim pra vocês, esse é o padrão. É, eu sempre deixo todos, porque às vezes eu peço pros alunos compartilhar as telas deles também, tá? É, mas os professores que eu conversei não gostam disso, preferem mexer somente eu. Ah, pessoas específicas é uma coisa que eu gostaria, mas ele não funciona essa função, ó, e funciona direito. Ou só pessoas da minha organização, tá? Eu trabalho por todos, tá? É, aí, é, outra coisa que eu achei que teria aqui seria o controle do microfone, mas não tem. Pra mim não é um grande problema, mas eu vejo muita gente reclamando disso, tá? Dessa função de você não poder ter esse controle do microfone aqui. O que você tem no Teams, quando você começa uma reunião, deixa eu mostrar pra vocês, é poder silenciar todos os microfones de uma vez só. Certo, pessoal? Então agora eu botei todo mundo, tá? Não tava falando nada até agora, senão ele ia pegar os três microfones junto aqui, ia ficar assalado. Então essa é uma função que eu uso bastante, começa aula, ativo a anotação de todo mundo, tá? Eu posso dar o, 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 eu não consigo ligar o microfone das pessoas, tá? Então ela aqui vai ter que ligar o microfone. Vamos lá pro mundo da especialização, ó. Então ele tem que ligar o microfone dele aqui, ó. Certo? Então se ele ligar o microfone dele aqui, ó. E ó, e ó. Mas eu posso mutá-lo, tá? Então as pessoas ligam o microfone pra falar e você pode desligar todo mundo, caso você tenha alguma confusão, você clica aqui, ativar o mudo, mutou todos, tá? Ele desmuta o seu e manda bala na aula. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.